Olá! Como nós estamos sem assunto, não tem muita novidade, resolvi fazer um vídeozinho de uns celulares que eu comprei bastante aí, que a gente revende, né? É um celular que custou 142 reais, assim, é o preço daqueles telefones de teclinha, mas é um smartwatch, ele tem um giga de RAM, é pouco, 8 de armazenamento, mas assim, ele pega WhatsApp, Facebook, outras redes, é um celular bem construído, bonito, e a gente vende, né? Não vou nem dizer por quanto, mas a gente vende. Ele veio 3 celulares desse junto com 3 relógios, compramos juntos. O relógio é praticamente o mesmo preço do celular, ó, esse aqui é um relógio bem legalzinho, celular, celular, relógio. Vamos ver o celular que é legal, por 142 reais, veja só, só que parece que não tem mais. Ó, um celular, ah, eu vou ter que tirar, não vou conseguir ligar, porque tem que tirar a bateria e tirar o lacrezinho, para depois ligar ele, mas olha só, de metal, aqui é plástico, uma câmarazinha bem legalzinha, e, Juan, é bem, bem legalzinha, será que você abre um enquanto ele continua filmando aqui? A gente vai procurar ligar um, enquanto a gente só abre aqui, ó, carregador, vem até carregador e cabinho, coisa que nos iPhones não tá vindo mais, brincadeira, né? Então, nós estamos tentando liberar a bateria de um aqui, enquanto isso eu vou abrindo outros, olha que gracinho, pesadinho assim, ele tem Gorilla Glass aqui, imagina só, é incrível, duplo LED, duplo LED, e aqui ele tem sensor de notificação, é, LED de notificações também, mais um, R$ 142,00, não me conformo, muito barato, olha, falante, e entrada P2, olha só, ligando ele já, é aquele processador da MediaTek 6580, que muitos celulares usam, até celular que eles vendem por R$ 350,00, usa esse processador, e aqui, vai demorar um pouquinho pra ligar, mas olha, pra quem precisa só do básico, esse aqui é um super telefone, bem gostoso de pegar, não é essas coisas porcaria, não. Já, vou assim, português, Brasil, e é daí em diante, vamos ver o relógio, o relógio é o mesmo preço do celular, R$ 138,00, mas ele, é legal, ele tem o aplicativo dele, né, e todas as funções que esses relógios têm, né, pressão sanguínea, oxímetro, medidor de sono, 12 esportes, e é isso, um pacote aí, que deve ter custado uns R$ 800,00, quero mirar aqui, vamos ver quanto que foi o total dele, R$ 868,00, veio seis, seis devices, que eles chamam, né, seis itens, por esse preço, e é fantástico. Pessoal, é isso só, valeu, nessa secura de coisas, a gente comprou uns Blackview novos, que estão saindo, tá saindo o Lefone Note 11P, mas nem aparece na AliExpress ainda, tem novidades, mas vai demorar um pouquinho, agora entra o ano novo lunar chinês, eles vão dar uma parada de 10 dias, enquanto isso, nós aqui, vamos que vamos. Valeu, tudo de bom, tchau, tchau.